Diretamente é, desculpa Eeeh, GM Eeeh, esse é pro Marocca, vai lá E toque temperamento, moça Gosta de holofote, então joga a popa Sabe do seu valor, então com ela é poucas Ela toca os trator e o resto que se foda Ela pula o cã que o coração tá off-line Já conheceu a mãe de sofrência, tá suave Tá descendo no chão, mandando tchau pra falsidade Tá jogando bundão, só do GM no baile É que já tô na dessa mina, que mina delícia Faz vários id no tiktok O gincado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Já tô na dessa mina, que mina delícia Faz vários id no tiktok O gincado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope GM, faz você rolar e na sua cintura colocar balanço Se esse beat encaixa e o tubarão canta Ela vem rebolando Ela vem rebolando E eu vendo a tarde olhando GM, faz você rebolar e na sua cintura colocar balanço Se o tubarão canta essa base encaixa Ela vem rebolando Ela vem remoto Eita que temperamento moça Gosta de holofote então joga popa Sabe do seu valor então com ela é poucas Ela toca os trator e o resto que se foda Ela pula o cã que o coração tá off-line Já conheceu a mãe de sofrência tá suave Tá descendo no chão mandando tchau pra falsidade Tá jogando bunda ao sol do GM no baile É que eu já tô na dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no tiktok O gincado dela é hipnose E eu furo ela tipo cinco ap Já tô na dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no tiktok O gincado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope GM faz você Rebola aí na sua cintura Coloca balanço Se esse beat encaixa E o tubarão canta Ela vem rebolando 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 Uh, 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 e aí, 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 aí Essa é a urra que eu bailar E aí, 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 aí Só lançamento, a baiana e milhões Então toma Obrigado.